O início de 2024 está aí e o final de 2023 está logo à frente dos nossos olhos. E é por isso que os aposentados querem saber, e nós falaremos aqui sobre a nova atualização. Nós vamos ver o que se sabe até agora sobre o pagamento do 14º salário 2023 do Instituto Nacional do Seguro Social, ou melhor, o 14º salário também para 2024. O que se sabe sobre o novo projeto do 14º e quais foram as últimas atualizações? Porque todo mundo sabe que o projeto foi proposto para pagamento ao final do ano. Eu peço a total atenção de você que é aposentado pensionista, porque nós falaremos aqui a respeito deste importante pagamento. Eu tenho certeza que se você é beneficiário do INSS, você já ouviu falar muito a respeito do 14º. Porém, você não ouviu falar a informação que eu vou trazer aqui em primeira mão para você que está me acompanhando. Por isso, eu peço a atenção, a sua atenção, até o final desse boletim informativo, que sem dúvidas nenhuma vai ser o mais importante do ano de 2023, porque nós falaremos sobre a liberação do pagamento do 14º ao Instituto Nacional do Seguro Social para aposentados e pensionistas ainda em 2023. Será que vai sair? Qual é a chance de liberação? E para 2024, como vai funcionar? Como vai ficar? Será que o presidente Lula já se pronunciou a respeito do pagamento do abono extra? Todas essas dúvidas e questões vão ser tiradas agora através do nosso boletim informativo de hoje. Nós falaremos também aqui sobre pagamentos liberados no mês de dezembro para você que é aposentado, NIS finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Então, presta muita atenção para você sair daqui sempre muito bem informado também com as últimas informações. Pagamento liberado no mês de dezembro e pagamento do 14º aos aposentados e pensionistas, as principais atualizações. Eu tenho certeza que você vai sair daqui da nossa live muito bem informado com a verdade. Então, presta atenção e fica comigo até o final. Claro, para começar aqui o nosso boletim informativo, quero mandar um abraço para todos vocês que estão participando e, claro, fazer um agradecimento especial aos nossos mais de 125 mil inscritos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um grande abraço a você que está aqui todos os dias me acompanhando. Você que chegou agora aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever, para ativar o sino das notificações também, porque aqui eu trago a verdade aos aposentados todos os dias, notícias esclarecidas com a maior transparência. Então, com certeza, você não vai se arrepender se você se inscrever, até porque você pode se inscrever de forma 100% gratuita, tá? E receber informações do INSS todos os dias. Então, você não perde nada. Muito pelo contrário, você está ganhando informações de graça todos os dias aqui, se mantendo muito bem atualizado sobre tudo o que acontece no mundo do INSS. Vamos, então, começar o nosso boletim informativo. Ah, também esqueci aqui. Já quero que você participe nos comentários. Deixe aí o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando nesse momento. Já deixe aí a sua participação, que lá no final do vídeo, então, quando eu terminar de trazer as informações, eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. Combinado? Vamos começar, então, com as informações aqui. Para aposentados e pensionistas, calendário INSS do mês de dezembro, datas de pagamento da sua aposentadoria, lembrando, os pagamentos serão antecipados, tá? O calendário referente ao pagamento dos benefícios do INSS de dezembro já foi disponibilizado, já está disponível, então, para a gente acompanhar. Os depostos vão começar na sexta-feira, do dia 21 de dezembro. Segundo informações do Ministério da Previdência, cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses em 2023, tá? Como descobrir, então, a data de pagamento? Pessoal, provavelmente, aí, a grande maioria dos aposentados que acompanham o nosso canal já sabem a data de recebimento. Porém, como nós tivemos uma leve alteração no calendário para o mês de dezembro, isso pode confundir a cabeça dos beneficiários. Então, para você saber, as datas, né? Descobrir as datas de pagamento é bem simples. A data de pagamento, o dia do pagamento, varia conforme o valor do benefício que você recebe, tá? Pagamentos de até um salário mínimo ocorrem em datas diferentes dos pagamentos destinados aos beneficiários com a renda acima do salário mínimo. Então, para você verificar a data do seu pagamento, é necessário observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se um cartão tiver o número 123456789-0, o número 9 é considerado, então, como o NIS, né? O número dígito final. Então, para os beneficiários com histórico de recebimento, a data de pagamento segue sempre um padrão usual. Porém, em dezembro, nós tivemos uma modificação. Geralmente, os pagamentos começam aí entre 24 ou 25 de cada mês, tá? Porém, em dezembro, então, para quem recebe até um salário mínimo por mês, nós temos pagamentos, então, que se iniciam para quem é NIS final número 1 no dia 21 de dezembro. NIS final número 2, dia 22 de dezembro. NIS final número 3, dia 26 de dezembro. NIS final 4, dia 27 de dezembro. NIS final 5, dia 28 de dezembro. NIS final 6, dia 2 de janeiro. NIS final 7, dia 3 de janeiro. NIS final 8, dia 4 de janeiro. NIS final 9, dia 5 de janeiro. E NIS final 0, então, terminando o pagamento para quem recebe até um salário mínimo, NIS final 0, recebe no dia 8 de janeiro. Lembrando, sempre pega aí entre o mês atual e o mês seguinte, porque é assim que o Instituto Nacional do Seguro Social conseguiu, digamos que, organizar os pagamentos aos aposentados. Então, o pagamento de dezembro, ele começa no final de dezembro e vai até o início de janeiro. Agora, para quem recebe acima do salário mínimo, NIS final 1 e 6 começam a receber somente no dia 2 de janeiro. NIS final 2 e 7, no dia 3 de janeiro. NIS final 3 e 8, no dia 4 de janeiro. NIS final 4 e 9, no dia 5 de janeiro. E NIS final 5 e 0, no dia 8 de janeiro. Vai finalizar, então, o pagamento referente ao mês de dezembro. Muito importante essa informação. Como eu falei, a grande maioria já sabe como é que funciona a liberação dos pagamentos mensais. Porém, como nós tivemos uma mudança nas datas, saindo do dia 24, começando a receber no dia 21, isso confundiu muitas pessoas, tá? Então, muito importante essa informação. Aí, agora sim, vamos passar para a nossa informação principal. A notícia que todo mundo está querendo saber. Muitas informações, como eu falei lá no início do nosso vídeo, muitas notícias são vinculadas, estão circulando pelas redes sociais e aplicativos de mensagens sobre a liberação do 14º salário do INSS ainda em 2023. O que está acontecendo, pessoal? E você precisa prestar atenção em quem você acompanha aqui na internet, tá? Muitas pessoas estão divulgando aí que o pagamento do 14º salário será liberado ainda em 2023. Porém, as informações de que o benefício está sendo pago ou será pago são falsas, tá? Então, a gente vai comparar aqui tudo o que se sabe a respeito do assunto até o momento. Se realmente tem alguma possibilidade do pagamento sair para 2024, porque para 2023 é 99% impossível de ser pago, a não ser que o presidente Lula aí faça um milagre e aprove uma medida provisória ou algo do tipo. Mas, muito provavelmente, pessoal, nada vai acontecer, nada vai sair. Nós já estamos aí ao final do ano, então, 99,9% de chances que o pagamento do 14º não saia para 2023. Mas o que existe efetivamente é um projeto de lei de autoria do deputado Pompeu de Matos, que foi apresentado em 2020. Atualmente se encontra na Câmara dos Deputados, como você já está cansado de escutar. Já passou por aprovação em duas importantíssimas comissões, está aguardando a votação e aprovação de uma comissão. Qual que é a chance do 14º sair em 2024? O que se sabe a respeito de uma possível aprovação para o ano que vem? É isso que a gente vai acompanhar aqui nesta live. Põe na tela aí, editor. O projeto de lei 4367 de 2020 propõe a criação do 14º salário com o intuito de instituir um abono anual adicional para aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social. Foi apresentado em 2020. A última movimentação legislativa ocorreu em 2022, mas até agora não houve uma conclusão definitiva sobre o tema. A finalidade do pagamento do 14º é fornecer uma assistência financeira adicional aos beneficiários da Previdência, buscando fortalecer a renda desses indivíduos e estimular a economia do nosso país. Então, olha só a importância de informações com clareza, com transparência, que não há, até o momento, qualquer data definida para o pagamento do 14º, tanto para aposentados, quanto para pensionistas, quanto para qualquer outro grupo de beneficiários do INSS em 2023, uma vez em que o projeto ainda não teve aprovação ou também não concluiu o âmbito legislativo, não deu a solução final. O texto sobre o 14º já foi aprovado pela Comissão de Finanças em 2021 e pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados em 2022. Porém, o texto aguarda uma análise agora da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por isso que o projeto não tem previsão para pagamento em 2023. Quem fala para os aposentados que vai sair pagamento em 2023 é mentiroso. Isso que é verdade, porque não tem a mínima possibilidade de aprovação do 14º para esse ano de 2023. Para uma possível aprovação no ano de 2024, se for aprovado o projeto do 14º, e já já nós falaremos sobre aprovação no ano que vem, mas caso seja aprovado no ano que vem, quem teria direito ao 14º? Então, se o projeto de lei for aprovado, todos os beneficiários que recebem o 13º salário atualmente vão ter direito ao abono extra. Então, olha só, os critérios de pagamento do 14º salário seguirão as mesmas regras que já são aplicadas pelo INSS. Portanto, terão direito ao 14º salário, se for aprovado, os beneficiários que recebem os seguintes benefícios previdenciários. Aqui nós temos seis grupos, tá? Quem recebe aposentadoria, quem recebe auxílio-acidente, quem recebe auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte ou salário-maternidade. Todos esses beneficiários aqui teriam direito aí, caso o 14º fosse aprovado. O cálculo também é muito importante a gente falar, porque esse foi, acho que, o principal empecilho que nós tivemos na aprovação do 14º. de onde que sairia o pagamento do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Falta isso, tá, pessoal? Essa é a informação que nós temos em primeira mão aqui para trazer para você. Nós estamos aqui com o que que está faltando para a aprovação do 14º. Uma fonte de custeio. Da onde que o governo federal vai tirar esse dinheiro, então, para custear o pagamento do 14º? Visto que seriam aí liberados, disponibilizados, aproximadamente 60 bilhões de reais, né? Isso já foi discutido, aproximadamente 50 a 60 bilhões de reais para o pagamento ser liberado. Então, quando é que isso poderia acontecer? De onde que o governo federal poderia tirar esse dinheiro? Essa é a informação que está faltando para a gente aqui. E por isso que eu vou pedir a sua participação agora, né? Eu sempre peço aí para os aposentados deixarem a sua opinião, mas agora um pouquinho diferente do que eu quero que você comente aí, tá? Eu quero que você participe aqui nos comentários deixando de onde você acha que o governo federal poderia tirar o dinheiro para o pagamento do 14º salário. O que que o governo poderia fazer para arrecadar esse dinheiro e pagar os aposentados e pensionistas? Não vale dizer aí arrecadação de impostos, né? Porque se o governo aumentar algum imposto, ele vai estar tirando o dinheiro do aposentado para depois dar em forma de benefício. Então, isso não faz nenhum sentido. Aumentando a arrecadação de impostos não funcionaria, tá? Claro, vai ter o pagamento, enfim. Porém, antes de você receber o pagamento, você teria que gastar pagando seus impostos. Então, qual que é a sua opinião referente a isso? De onde que o governo federal poderia tirar esse dinheiro para pagar os aposentados em 2024? Participa aqui nos comentários. Muito importante você participar. E agora sim, nós falaremos aqui sobre o pessoal que participou. Para finalizar a nossa live, vou mandar um beijo, um abraço para o Pedro Almeida Rocha, lá da cidade de Mauá, São Paulo, que estava participando aqui conosco em mais um Boletim Informativo. O abraço de hoje também vai para o meu amigo Edmilson, de Duque de Caxias. Obrigado pela sua participação. Laiane Santos, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua presença. E também um grande abraço para o meu querido amigo Itamar Gonçalves, lá da cidade de Datas, Minas Gerais, que acompanhou a nossa live. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Eu desejo que você tenha um excelente dia. Fique com Deus. E claro, te espero aqui neste mesmo canal para o nosso próximo Boletim Informativo daqui a pouquinho. Um grande abraço, um beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.